Fala galera, ROLLY TALK Caraca, que susto Já começou os frenéticos aqui no Will de Savannah, galera Que susto que eu tomei, até fiquei em silêncio agora Caraca, deixa eu ver quanta vida, 209 Nossa senhora Começou os frenéticos aqui com uma caçada Estou aqui jogando nem palo, ou mais conhecido como antílope E galera, a gente quase foi abatido por uma chita Ou um guepardo, no caso Caraca, que susto que eu tomei Eu até fiquei em pan Eu fiquei sem falar nada, fiquei sem reação, galera Fiquei sem reação, sério E bom galera, estamos aqui no Will de Savannah Pela primeira vez aqui, trazendo um canal com uma épica abertura Lembrando que eu vou deixar na descrição o link para vocês entrarem aqui no Discord do pessoal Para vocês jogarem também A gente tá aqui jogando nem pala E bom, vamos tentar se regrupar aqui, galera Eu tô com metade da vida já Ah não, agora já tá curado Beleza Eu vou deitar aqui, ó Eu acho que não, aperta G não É C É H Não me lembro, galera Pera aí, deixa eu ver aqui certinho os comandos Ah, R Beleza Estamos descansando aqui já Vamos recuperar um pouquinho da nossa estamina Que tá pela metade O cara já tá me tocando Que isso? Ah galera, a gente pode disputar aqui por território, né? Vamos lá Vou apertar aqui pro cara Vem Vem então, vem Ele quer vir, ele quer vir Então vem Vamos lá, vamos disputar Foi Vai, aperta, aperta, aperta Vamos ganhar, vamos ganhar O cara tá levando a gente Aí, ó, derrubei ele Derrubei ele, ganhamos, galera Estamos de líder agora Ah, ele quer de novo, ele quer de novo Vamos lá então Toma essa De novo ganhamos, galera Aí, estamos de líder agora Estamos de líder agora da manada Vou gritar pra... Oh, o outro quer disputar território também O cara quer disputar liderança aqui comigo Oh, os outros tão brigando ali agora Vocês viram, galera, que a gente fez aqui uma semi-lutinha Essa lutinha é pra mostrar quem é que lidera aí o bando, né? Entre os machos Deu o outro lá agora A gente tem que cuidar porque tem um guepardo por aqui, né? A gente não pode vacilar A gente tá brincando demais Pra onde a gente vai agora? Vou dar um grito aqui pra eles Acho melhor levar o pessoal pra ele tomar água, né? Vamos lá Vou gritar pra eles aqui, ó Ó, o pessoal tá vindo, beleza Vamos lá, vamos lá Vamos avançar aqui Vamos dar uma andadinha de boa Aí tem que comer, né? Alguma coisa Vamos comer aqui, ó Vamos alimentar Deixa eu ver quanto que a gente tem aqui, ó A gente tá com... Aí Tá aumentando aqui de boa Estamos com 166 de 240 Da estamina A fome tá subindo ali, né? 40 de 45 Então tá beleza Vamos alimentar aqui de boa Tem que olhar em volta Pra ver se não vai ter nenhum perigo Aí tá bem tranquilo aqui por enquanto Ó, o outro ali querendo liderar, velho Não, vou ter que chegar perto dele aqui, ó E mostrar quem é que manda Mostrar quem é que manda Ali pra ele, ó Acho que ele não viu ainda Vou gritar aqui pra ele, ó Vem, ó Vem aqui Outro Eita, nossa Aí, derrubei ele Aí, ó Mostrar quem é o líder É aqui, ó Nossa que manda, galera Nossa que manda Tomar uma aguinha aqui agora Enchendo... Caraca, eu tava com 10 de sede Sério isso? Tava com 10 de sede Olha o cara que é seu líder ainda Aê Ai, caraca O guepardo, ele parado, velho Eu achei que era do nosso grupo Corre que ele tá ali, ó Ah, ele tá indo atrás Nossa Corre que ele tá indo atrás Corre, corre, corre Eu tô sem estamina Nossa, ele tá indo atrás, galera Ei, meu grupinho Nossa, meu grupinho tá... Corre, vai pegar Vai pegar Eita, nossa Pegou Já era Abateu um ali Peraí que eu vou deitar aqui, ó Vou me esconder e deitar Porque eu quero recuperar a estamina Enquanto isso Tá acontecendo o caos lá, né Os guepardos tão atacando tudo Só tirei aqui pra vocês Tá, deitei aqui Enquanto isso Tá rolando o caos lá no fundo A lua já tá nascendo aqui Peraí que eu vou chegar mais perto lá Deixa eu ver agora Você recuperou? Recuperou até que bastante estamina Corre lá Vamos correr lá Vamos se juntar A gente não pode ficar muito afastado Aí, ó O pessoal tá aqui agora Beleza Vamos tomar água aqui A gente se afastou ali do lugar Porque... Tem uma chita que tá atacando ali A gente tem que... Ai, ela tá vindo pra cima Corre, 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 corre Corre, corre que ela tá vindo Nossa, vamos entrar no meio da floresta aqui Eu acho que é um lugar Bom pra gente Se esconder Pelo menos essa grama alta aqui, né No caso, essa savana Aqui, ó Perfeito Vamos ficar aqui, ó Vamos ficar aqui Aqui é um bom lugar Aí, ó Ok Vamos comer agora, né Porque a gente tá com pouca... Na verdade, a gente tá com a nossa comida meio baixa Então, peraí Vamos achar um lugarzinho aqui pra comer Aqui, será? Acho que aqui Tá comendo? Aí, tá comendo agora Perfeito Vamos Crescer aqui a nossa fome Ficar tranquilo Tá Quarenta e um de quarenta e cinco Peraí Ó, eles querem tomar água Beleza Vamos lá, então O pessoal tá vendo? Vamos ver Vem, então Vamos tomar água Aqui, ó Tomar água Tem que olhar em volta Por causa dos guepardos Acho que por enquanto tá tranquilo, né? Eles não tão por aqui Tomar água Aí, pronto Lá tá um guepardo Ih, ele tá bem longe Ele tá bem ali, ó Só esperando Tem que olhar em volta, né? Ficar, tipo, em guarda Acho que eu vou deitar por enquanto Por enquanto tá tranquilo Recuperando estamina ali Mais ou menos Cento e sessenta Deuze quarenta Tá ok Eu quero lutar Que isso? Quer lutar comigo? Ele é em volta Pra ver se não tem nenhum guepardo Ó, o cara Beleza, então Vamos lá Vai, vai, vai Não, me deu Nossa Fui derrotado, galera Fui derrotado Vamos de novo Mais uma É três, né? Pelo que falaram Então, vamos, então Vamos, então Aí, vai, vai, vai Ah, derrotou de novo Já era Agora a gente perdeu a liderança, galera Perdemos a liderança Vou voltar aqui Derrotado Humilde Humilde, né? Mas é a vida, galera Agora o cara é o dono ali Ele que vai liderar a nossa manada Essa foi boa Já perdemos aqui a liderança Eu vou deitar Que susto, cara Eu achei que era um guepardo Eu achei que era um guepardo Tá, vamos deitar aqui Recuperar um pouquinho Fica de boa Tranquilo Não estou se alimentando A gente já se alimentou Então não precisamos mais Se preocupar com isso Agora é basicamente A gente Fica aqui de boa Ó Que que o outro tá fazendo ali Fica aqui de boa Recuperando Ali na frente tem alguma coisa Não sei o que que é Deixa eu dar uma olhadinha O que é aquilo ali Que tá vindo Que bicho é aquele? Que bicho é aquele? Que bicho é aquele? Nossa Que bicho é aquele lá, velho Vamos correr, vamos correr Ninguém viu ainda, velho Ninguém viu Corre, 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 corre Nossa, corre, corre, corre O líder tentou proteger ali A manada, vocês viram? Tem mais alguns vindo, ó Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Nossa, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Eita, nossa Vamos entrar no meio da floresta aqui, ó Da floresta ou não, da sabana? Ah Ai, corre Corre, corre, corre Nossa, lá tem uns pulando Corre, corre, corre Tá tudo desgovernado Espera, vamos esperar os outros Cadê eles? Ih, eu acho que foi pego O Gepardo pegou um deles Nossa, lembrando que a nossa característica, né? De Impala Ou no caso Antílope Ele é medroso, né? Super medroso Então qualquer Carnívoro que vem pra cima A gente tem que fugir No caso Então a gente não pode ficar, tipo, lutando com eles, né? A menos que seja o líder O líder pode tentar distrair Ou correr, enfrentar, sei lá Vamos dar uma andadinha aqui Vamos sair de boa Perdemos um Antílope, infelizmente Parece que o Gepardo conseguiu pegar ele Mas bom, galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E se inscreva no canal